É verdade. Aconteceu uma autêntica surpresa no CSGO, mas já lá vamos. Primeiro, deixem-me contextualizar rapidamente. Arrancou na segunda-feira o Flash.3, um torneio RMR que inclui algumas das melhores equipas da Europa. No segundo jogo desta competição, viu Astralis, agora sem device, a vencer em AOG por 2-0, uma partida muito bem disputada. Mas a verdadeira notícia desse primeiro dia, e surpreendente, foi o jogo que pôs Double Pony e Vitality frente a frente num derby em francês. Não foi a primeira vez que NBK se defrontou contra a sua equipa antiga, Vitality, já o tinha feito com a OG, mas foi a primeira vez que ganhou. E bem, que vitória para os Double Pony. No autêntico choque para os espectadores, os Double Pony não deram qualquer tipo de hipótese a ZU ou os IU se preferirem e companhia. Tudo começou em Nuke, num dominante 16-5, errou em Inferno 16-7. Vejam só, 16-5 e 16-7. Mas afinal, quem é que são estes Double Pony? Pois bem, já falamos de NBK, o antigo jogador da Vitality, que recentemente jogou pelos OG, mas olhem que NBK, pelo menos por agora, é apenas Tandine. O veterano francês está a substituir o papel que outros dois jogadores deixaram, Kyoshima e Jax, Jax que entretanto regressou à G2. O capitão dos Double Pony é Body. Antes de integrar esse projeto, Body fez parte da time LLC, se bem se lembram, mas Body foi um membro da G2 durante mais ou menos 3 anos, ali entre 2016 e 2019. Sucedeu-se um período um pouco atribulado para o francês, mas parece que o agora EGL e capitão está cheio de vontade de provar que ainda tem muito para dar no CSGO. Outro dos nomes desta equipa é Djoko, que contra a Vitality esteve em grande destaque, conseguindo um rating de 1.55 ao longo da série. Para quem não conhece, até é normal não conhecer, porque este nome é mais habitual para o cenário francês. Djoko é um jogador de 24 anos, que antes de entrar nestes Double Pony, estava numa equipa francesa chamada The Dice. Depois disto, parece que é um jogador a ter em conta. Basta olhar para a série que fez contra Vitality. Ao lado desta equipa está também Afro, um jogador de 21 anos, que nos últimos anos representou nomes como a TML DLC e assim como Djoko, também jogou pela The Dice. Por último e não menos importante de todos, está Lucky, nome de 23 anos, que tem uma vasta experiência internacional, porque jogou ao lado dos G2 ali durante cerca de um ano, entre 2018 e 2019. Depois disso ainda esteve na Eretics, mas é mesmo com os Double Pony que está a continuar a sua carreira. E no fundo, depois desta vitória bem marcante contra Vitality, às vezes podemos chegar à conclusão que as equipas têm de estar atentas e com cuidado com este projeto independente chamado Double Pony. O próximo jogo desta equipa na Flashpoint, a Queen & Tessa, 19 de Maio, contra Astralis, nos quartos de final da Upper Bracket. E aí sim, vamos ver o que são capazes de fazer contra os dinamarqueses. É que, mesmo que não vençam, essa partida será uma boa oportunidade para estarmos atentos e vermos se, além de surpreenderem Bad Herbys, estes Double Pony também são capazes de fazer o mesmo contra equipas de topo mundial. E já agora não se esqueçam, esta Flashpoint desenrola-se até ao final de Maio e entre tantos outros jogos, um dos destaques vai para Nip contra Anonymous, um jogo que acontece na próxima sexta-feira, dia 14, e que marca a estreia de Divais pela equipa sueca. Estamos ansiosos por isso. Antes de terminarmos este episódio de Preg News, permitam-nos dar mais três notícias, é só mais um bocadinho. A primeira chega de Israel e da organização Finest, que adquiriu os serviços de Ready Faction. Depois de um norueguês competir ao lado de equipas como Nordavind e Apex, o jovem junta-se agora ao line-up internacional do clube, que a data conta com o estoniano Fers e o israelita Shushan. Ainda no CES, a equipa que anteriormente representava os Winstrike e que nos últimos tempos andava a jogar sobre a tech e PG Family, assinou finalmente com uma nova casa, a checa Entropique. O russo Elian e os seus companheiros, atualmente em 21º lugar no ranking da GLTV, andavam há muito tempo à procura de uma organização depois de alegadas falhas nos contratos com a Winstrike. Mas agora já não têm motivos para se preocupar. De relembrar, esta foi a equipa que ganhou o Shaw na final da Ezea Premier e que com essa vitória garantiu um lugar na próxima temporada de ESL Pro League. Para rematar este Frag News, ou aliás, não vamos ser nós que vamos rematar, mas sim os dois nomes foram escolhidos para representar Portugal na fase de qualificação da FIFA e Nations Cup deste ano. Um deles é Diogo Pombo, ou Tu810, um jogador da TS Warrior, que já tem experiência em palcos internacionais e representou Portugal na e Nations Cup de 2019. Ao seu lado vai estar Diogo Menos, o jogador dos Falcans, que na temporada de 2021 ficam no top 4 da E-Premier League ao representar o Chelsea. Esta dupla vai então estar presente no lote de 30 seleções que vão estar à procura de um lugar na fase final desta competição, marcada para acontecer em Agosto, na Dinamarca. Por hoje é tudo, mas já sabes, há muitas outras notícias para lês em fragleader.pt. Até já! Música 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 Música